Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Quero aprender a fazer um delicioso bolo de arroz que não leva farinha de trigo e fica simplesmente uma delícia. Então, se vocês querem aprender a fazer esta delícia, esta maravilha, vem comigo aí que a receitinha é topper e fácil. Bora lá! Bom, meus amores, e para fazer o nosso bolo de arroz cru, eu começo a fazer sempre de um dia para o outro, tá? Por quê? Porque esse arroz tem que ficar de molho por aproximadamente seis horas a dez horas, tá? Não pode ser mais do que isso, certo? Então, a gente vai colocar aqui em uma vasilha duas xícaras de arroz cru, tá? O arroz está cru e eu vou colocar água suficiente até cobrir todo esse arroz. Ó, vou botar mais um pouquinho de água. Cobri todo o meu arroz, agora eu vou tampar e deixar ele em cima do fogão reservado até amanhã. Bom, meus amores, já é outro dia, como eu falei para vocês, eu ia deixar o arroz dois do dia para o outro, tá? E para a gente tomar um café da manhã com um bolinho quentinho. Olha que delícia! Meu arroz está aqui, eu botei esse arroz, eu esqueci de falar o horário para vocês, eu botei, era mais ou menos umas dez horas, tá? São exatamente as seis da manhã e ele está aqui assim. E agora eu vou escorrer este arroz, tá? Vou escorrer toda a água do arroz. É só colocar de molho, tá bom? Porque você colocando ele de molho de cinco a seis horas, ele vai ficar um pouquinho mais mole e ele vai bater totalmente no liquidificador. Não vai ficar grãozinho de arroz no bolo, tá? Então, vamos lá escorrer essa água para prosseguir aí com a nossa receita. Vamos lá para o liquidificador. Então, vamos começar a colocar três ovos, uma xícara de açúcar, se você gostar de um bolo mais doce, você coloca uma xícara e meia, ó, certo? 120 ml de óleo e 120 ml de leite, que é exatamente uma meia xícara de açúcar. E vamos colocar todo o nosso arroz escorrido dentro do liquidificador, já escorridinho. Colocou todo o arroz, eu vou colocar agora um pacotinho de queijo parmesão ralado, tá? E é só fechar e bater durante mais ou menos uns dez minutos, até que esse arroz triture totalmente e vire uma mistura bem homogênea. Bom, meus amores, depois de bater por uns dez minutinhos e eu queimei o meu liquidificador, nada potente. Nossa misturinha tá aqui e a gente vai colocar agora uma colher de sopa de fermento para bolo, tá? E vamos misturar. Precisa bater no liquidificador de novo não, é só misturar tudo muito bem o nosso fermento com a nossa massa, dar aquelas batidinhas, né? Nossa, de machucar, de um fuê. Vamos levar essa massa, meu forno já tá pré-aquecido, tá? Eu liguei o forno, o forno a duzentos graus e deixaria pré-aquecer por uns quinze minutos e agora vamos colocar a nossa massa. Misturar bem o fermento. Se vocês quiserem, pode bater novamente no liquidificador. E vamos agora despejar nossa massa na nossa forma já untada, tá? Com óleo. Eu untei só com óleo. Você pode untar com margarina e farinha? Pode, tá? Mas como esse bolo é só de... sem farinha, eu não untei minha forma com farinha, eu untei só com óleo. E é só despejar na forma. Nosso bolo, depois de mais ou menos uns quarenta minutos, tirado do forno, ele tá assim, ele fica com uma consistência de um bolo de... Como é que eu posso dizer a vocês? De um bolo de empim ou um bolo de tapioca granulado, tá? Dessa vez, ele ficou... Granulado. Olha isso. Não tá fofinho, né? Mas tá... Ele ficou granulado como se fosse um bolo de tapioca. Da última vez, no ferilho, não ficou assim. Mas é isso aí. Acontece, né? Pelo menos eu tô dando a receita pra vocês. Vamos ver aí a coisa. Como é que ficou esta delícia. E o nosso bolo, meus amores, ficou assim. Assim. Aqui em cima ficou um pouco cremoso, tá? E ele tá assim, ó. Ele fica bem fofinho, como se fosse um bolo de tapioca no lado e fica simplesmente... Opa aí, se despeça tudo. Não consegue nem pegar. E fica uma delícia. Muito bom. Esse bolinho de arroz. Super fácil de fazer e fica simplesmente uma delícia. E essa aqui é a nossa receitinha da semana, tá? Bolinho de arroz pra vocês. Se vocês gostaram, é só compartilhar aí. E dá like no vídeo, tá? E até o próximo Cozinhando com Alili. Beijo, beijo.